Os extintores ABC poderão ser regularizados nos próximos 90 dias, 3 meses, contados a partir da publicação de uma resolução que revogará o prazo até então estipulado. O uso obrigatório de extintores ABC em troca do BC teve início em 1º de janeiro deste ano no país. Com o aumento da procura pelo produto, as lojas não estavam preparadas e atualmente não tem mais nas prateleiras. A partir de 2015, os carros produzidos no Brasil passaram a sair de fábrica com o extintor ABC, seguindo resolução do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que confirmou a norma de 2009, estabelecendo que a partir de 1º de janeiro de 2015, todos os veículos usassem apenas o tipo ABC. Quase um mês após o início do prazo de entrega do Imposto de Renda, 6.152.563 declarações foram encaminhadas à Receita Federal pelos contribuintes esta segunda-feira. O número representa 22,4% do total de 27,5 milhões de declarações que a Receita espera receber até 30 de abril, quando termina o prazo. A multa por atraso de entrega é estipulada em 1% ao mês, calendário até 20%. O valor mínimo é de R$ 165,74. Um passo a passo com cada etapa da entrega está disponível na página da Receita, que é www.receita.gov.br Aconteceu no último sábado, no plenário da Câmara de Vereadores, a primeira Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Houve palestra com o promotor de justiça da comarca e apresentado vários projetos voltados para o assunto. No evento também, novas deliberações, eleição de delegados estaduais, presença da prefeita Cida Vilela, comunidade e membros que fazem parte da APAI Carmelitana. O combate ao mosquito Aedes aegypti foi intensificado na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. O Departamento de Saúde de Poços de Caldas quer conter a doença, quer a epidemia em Águas da Prata e São João da Boa Vista. A maior parte dos casos confirmados na cidade mineira até agora é importada de outros municípios. Para isso, um trecho da rodovia, governador Dr. Adhemar Pereira de Barros, SP342, que liga as cidades, contou com agentes dando dicas para detectar a doença. Além dessa, outras ações devem ser realizadas até o mês de abril. A ação ocorreu no marco divisório entre Águas da Prata e Poços de Caldas. Motoristas receberam folhetos de orientações sobre os sintomas da dengue. Mais de 6 mil carros passam pela rodovia todos os dias.